A Vodafone continua a lutar pela competitividade. A estratégia passa pelo sacrifício da força de trabalho. O gigante britânico das telecomunicações anunciou planos para cortar 11 mil postos de trabalho nos próximos três anos. A empresa, que se tem debatido com um fraco desempenho nos últimos anos, pretende efetuar cortes de mais de 10%. As receitas estagnaram em valores que rondam os 45 mil milhões de euros, mas graças às fortes vendas de África, já que no mercado europeu, o seu principal mercado, a Vodafone tem vindo a perder terreno. O anúncio surge num contexto de aumento do custo de vida, de uma inflação de cerca de 10% no Reino Unido e de incertezas económicas. Nos últimos meses, os principais gigantes tecnológicos dos Estados Unidos também eliminaram milhares de postos de trabalho. Os analistas dizem que, para além da redução da força de trabalho, são necessários resultados tangíveis para satisfazer os mercados.